Nossa senhora, como eu dormi bem, uxa Lelê, papai, tá aí papai? Ah, ah, é, oi meu filho. Ô pai, o que você tava fazendo ali? Eu não tava fazendo nada, é, tava arrumando minhas roupas. Sério? Uhum, e aí meu filho? Caramba, mas pai, você só tem essa roupa aí só. Ah meu filho, você sabe que eu gosto muito dela. Ah é, eu sei que você gosta, né, mas assim, é, você tem que tirar ela pra lavar, ou você tem várias delas, tipo. Ah, eu tenho muitas, é, a grande parte das minhas roupas são iguais a essa. Caramba, isso, tá passando motoca de novo, caramba, toda vez eu acordo com esse motoca. É, ainda bem que você conseguiu dormir um pouquinho hoje, né meu filho, que toda vez passa essa moto. É, eu durmo mó bem, mas assim, como a nossa casa de frente ali tem uma rua zona, aí passa as motocas lá, acelerando tudo, né. Uhum, é meu filho. Tá, e o que tem pra fazer hoje, pai, ou você vai tá ocupado de novo trabalhando na sua cavernosa lá, você nunca deixa eu ir lá, caramba. Ah, meu filho, você sabe, né, trabalhar, lidando com a cidade é complicado. Ah, tá bom então, fazer o que então, né, vou ter que ir pra eu pegar meus brinquedinhos, né, fazer o que, esse trenzinho aqui, né. Ah, mó saco, não gosto mais de brincar com esse negócio. Pai, quando você vai comprar um computador pra mim, porque você nunca deixa eu brincar pro seu, e jogar em Minecraft. Tá, meu filho, ó, hoje eu posso deixar você mexer nele, pode ir lá, vai. Sério? Caramba, valeu, pai. Ah, vou mexer aqui, né, eu só não sei direito, mas beleza, tá, deixa eu clicar nesse bagulho. Cuidado, cuidado, meu filho, aí não, aí só com os arquivos, os arquivos da Indústria Wayne, aí não, cuidado, é Minecraft. Ah, por isso que eu não gosto, eu não sei, mexer, aí eu mexo em coisa que não pode, você brinca comigo, não quero mexer no seu, pai. Você precisa comprar um pra mim, porque eu não tenho mais dinheiro, não, pai. Desculpa, é porque, sabe como é que é, né, a crise tá, tá batendo. Ah, tá bom, pai, meu Deus, tudo é crise? Tá difícil, né, esses brinquedos eu gosto, né, não é, não tô reclamando, né, cê sabe como é, mas é que eu queria, né, um negócio diferente. Mas tá bom, pai, pode fazer suas coisas lá, que saco, viu, vou brincar com o meu brinquedinho aqui, hahaha, esse aqui eu gosto, esse é legal. Tá, mas eu gosto mais desse aqui, ó, nossa, esse aqui é o meu ursinho, nham, 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 nham. Ô, pai, eu vou, quero comer, vai descendo lá e fala com o Alfred de qualquer coisa, ou se ele prefere, eu vou falar pelo celular, tá? Fala com ele, vou falar com ele, deixa eu pegar aqui, opa, caramba, era pra ter mais algumas coisas aqui nesse, nessa gaveta do meu pai, ele tirou todas as roupas da gaveta, eita, pega do céu, viu, meu pai engraçado, viu, tá, deixa eu ver aqui, não tem mais nada, beleza, deixa eu ver, celular, tem celular aqui, eu vou falar com o Alfred, o WhatsApp, o WhatsApp, beleza, Alfred, beleza, Alfred, você tem, que me fazer um miojo, Alfred, tá, mandei, haha, beleza, acho que já tá ficando, nossa, tava no fim da tarde, eu dormi pra caramba, deixa eu ver se o Alfred já respondeu, não respondeu nada, caramba, ele não tá nem visualizando, vou ter que ir lá falar com ele, meu Deus do céu, deixa eu guardar com o meu ursinho aqui, beleza, vou curar pra lá, vamos lá, pra lá, beleza, opa, abre aqui, vamos lá no quarto dele, rô, 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 tamo indo, Rô, 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 vamo lá, beleza, aí, cheguei, Alfred! Ixi, Maria. Alfred! Nossa, virou uma marmota, tá dormindo. Alfred, acorda, bicho louco, tô entrando aí, tô loucão, tô com fome. Al, meu... Acorda. Oi, Joe, vou levantando. Sai, sai de cima de mim. Ô Alfred, vem pra cá fora. Ô Alfred, o que foi? O que você precisa? Nossa, tá morrendo, Alfred? Nossa, acabei de acordar. Meu Deus, Alfred, eu mandei mensagem no WhatsApp, várias coisas. Oi pai, você tá vendo os livros aí? É, eu tô lendo algumas coisas aqui. Ah, sim. Então Alfred, você tem como fazer um miojão pra mim? É, eu vi sua mensagem aqui agora. Você pediu um miojo, né? Sim, vamos lá, fazer miojo. Vamos lá, vamos fazer um miojo pra você. Beleza, nossa senhora. Ô Alfred, eu preciso conversar com você uma coisa, viu? Vou te falar, meu Deus do céu. Eu não sei direito, essa casa é muito grande. Vai lá na cozinha fazer que eu te sigo. Aí, vamos lá. Tá, é o seguinte, Alfred, nossa, acorda logo essa sua voz do Melhor a Nunca quando você acorda, tá parecendo que tá morrendo. Eu tô acordando. Tá, o Alfred é o seguinte, aquele seu quarto é muito pequeno, né? É, né? O que dava pro seu pai fazer pra mim? Meu Deus do céu, eu vou ter que ver um esquema do bom com meu pai pra ver se ele faz um quartinho maior pra você. Aquele quarto, ele tá muito pequeno, é um quarto titiquinho, não cabe nada, só cabe uma cama. Nossa. É, que a crise afetou o seu pai, né? A crise, toda crise. Nossa, tem um bolo aqui. Acho que eu vou deixar quieto esse miojo, hein? Precisa comer todo o bolo. Nossa, mó gostoso. Seu pai vai brigar com você. Alfred, é, vou comer tudo. Tá, ô... Negócio? O quê, meu filho? É, olha aqui. Opa! Me dá esse negócio que tá na sua capa. Parece uma chave, pai. Não, não, meu filho. É, eu acho que você tá com coisa na sua cabeça, viu? Sim, eu preciso dessa chave aí, pra cutucar meu dente que ficou preso um pedaço de bolo. Dá pra mim? Essa chave? Hum... Ai, meu filho, eu não tô com chave não, viu? Eu não tô... Tô, não. Tá, vou pegar. Ah, volta aqui, pai. Eu quero a chave. Não, não, não. Tá, tá, tá. Alfred, Alfred. Ai, meu Deus do céu, viu? Fique aí. Me ajuda. Me ajuda a explicar. Pai, você não é legal comigo. Eu queria tanto essa chave pra cutucar meus dentes. Aqui, ó. Cutuca com isso aqui, ó. Pronto. Tenho certeza que essa maçã vai te ajudar. Eu gosto de maçã, pai. Nossa, ele é muito chato, meu pai. Ô, Alfred. Tá pronto, miojo? Cadê? Tá pronto, miojo. Senta aí. Tá. Vou meter o louco aqui. Vou comer rapidão. Cadê, cadê? Meteu o louco. Vou tomar leite. Enquanto isso... Sai. Aí. Ah. Nossa. E agora, miojo. Caramba, muita coisa. Ô, Alfred. Eu já tô satisfeito. Meu Deus, come devagar. Tô satisfeito. Vem aqui comigo, Alfred. Vamos voltar lá no seu quarto. Eu preciso falar com você um negócio. Sério? Meu Deus, eu acho que meu pai tá lá na base caverna. Depois eu vou lá falar com ele sobre isso. É. Tá difícil, viu? Meu Deus do céu. Vem cá. Ô... Ô, pai. O que você tá fazendo aqui? Ah, meu filho, eu tive que arrumar algumas outras coisas. Meu Deus. Eu tenho que organizar esses livros que o Alfred não faz nada. Só dorme. Nossa, Alfred. O bagulho ficou louco. Vem cá, Alfred. Entra dentro do seu quarto. Beleza. Fecha. Tá. Tranquilo. Ô, Alfred. É o seguinte. Ô, você não pode ficar a vida inteira dormindo nesse lugar. Olha o tamanho disso. Meu Deus. Verdade. Tem um banheiro aqui em cima, Alfred. Sim. Não, eu não falei. Eu não dei descarga ainda. Nossa, eu vi que fedor é esse, Jesus. Meu Deus, Alfred. Eu vou resolver essa situação aí. Eu vou fuçar nas coisas do meu pai. Eu vou arrumar dinheiro. Tomar. Não, ele pode brigar com você. Não, não. Pode ficar por aí, Alfred. Relaxa. Eu vou me virar. Pai. Vamos lá na sua base caverna? Oi, meu filho. Vamos. Vamos lá, vamos lá. Espera lá embaixo então. Vou só guardar aqui o negócio. Tudo bem, meu filho. Opa, tem um negócio lá em cima. Mas eu sei que... Você acha que eu não vi, né, pai? Que o bagulho está louco, né? Opa. Pronto. Meu Deus, eu achei o dinheiro. Jesus amado. Meu pai é um safado. Meu Deus. Eu vou lá brigar com ele. Mas eu não vou brigar agora não. Vai, pai. Vamos lá embaixo. Vamos lá embaixo. O que houve? Você estava demorando. Você demorou, hein? Não, eu estava pegando o meu urchinho. Ah. Tá bom. Ah, que bom que você gostou dele. Claro que eu gostei. Eu gosto bastante dele, pai. Vamos lá na sua base caverna. Hoje, porque se você não deixar eu vou ficar triste, né? Hoje é sábado. Hoje é o dia de eu ir. Ah, se ferrou. Hoje você não vai ter como. Vai, meu filho. Pode ir na frente. Vai lá. Vou descendo com tudo. Eu sei aqui que eu já vim escondido. Então, opa. Já vou descer. Eu sei chegar lá embaixo. Pai, você não tem como meter o louco. Nossa senhora. Que legal essa base caverna do meu pai. Meu Deus. Olha só. Eu gosto muito desse lugar. Você gostou daqui, né? Eu gosto muito desse lugar. Mas eu gosto mais aqui. Aqui é o melhor lugar. Sua salinha secreta. Nossa. Esse computador é muito bacana, né pai? Olha. Tem um monte de coisa aqui. É muito caro também. Tem um monte de... Pai. Armadura nova. É, meu filho. Um dia você vai poder vestir ela. Pai. É o seguinte. Custou muito caro para fazer essa armadura? Nossa, você nem imagina. E da onde você tirou tanto dinheiro? Já que você está passando por necessidades esses dias aí, né? Não tem dinheiro para fazer quarto para o Alfred? Ah, eu fiquei juntando durante muito, muitos anos. Sério? É. Que isso aqui que eu achei no seu quarto? Que isso? Ah, por isso que você demorou lá, né? Ah, eu sabia. Não, você não pegou tudo, né? Eu peguei. Bota aqui, rapaz. Bota aqui, bota aqui. Ah, se veio. Oh, pai. Tó, pega aí o seu dinheiro aí. Fica pegando aí. Ha, ha, ha. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Não, 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 não. Volta aqui, moleque. Não, vai pegando o seu dinheiro aí. Eu quero pegar esse negócio agora do meu pai. Agora sim. Eu estou com a sua armadura. E agora o que você vai fazer? Olha, eu sou um bicho mesmo. Um bichão mesmo. Eu vou te pegar, meu filho. Volta aqui. Tá. Pai, eu vou tacar o seu dinheiro lá na água. Ha, ha. Vai lá pegar, vai. Tô aqui. Não, não, não. Você não foi malvado com o Alfred e não deu dinheiro para ele? Agora se ferra aí. Meu Deus. Ha, ha, ha. Se lascou. Ah, meu pai está pegando o dinheiro. Meu pai foi do mal. Eu não gosto mais de você, pai. Ai, meu filho. Eu vou me matar agora, pai. Não, não. Vou, vou me matar na água aqui. Eu vou tirar essa sua armadura. Está aqui em longe. E agora eu vou valer o cheiro, pai. Vou morrer mesmo. Vum, 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 vum. Eita, pega. O bagulho está louco, pai. Você não vai me pegar. Pega o seu dinheiro aí, ó. É o melhor dinheiro. Dinheiro. Dinheiro ali, pai. Você não gosta de dinheiro? Pega aí. Ha, ha, ha. Se ferrou. Agora eu vou morrer. Ninguém vai me deixar vivo nessa parada. Ha, ha. É, parece que o usuário de hoje, mas alguém vai ganhar. Ha, ha. Ha, ha. Parece que você se nascou, papai. É, cadê? Ih. Não, meu filho. Não, não. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ah, molecote. Eu ainda estou com o sapato do Batman ainda. Ha, ha, ha. Olha isso. Dá TP aí, galera, em mim. Vocês. Dá um tepezão ali Caramba, o bagulho foi louco, mano O bagulho foi louco Olha as botinhas no meu pé Eu tô vendo O Juan até bugou Voltou a skin dele e depois virou a skin do Alfred, velho O bagulho tá todo bugado Sim Então, pessoal, esse daqui foi o Ruzordead de hoje, né Onde o filho do Batman Queria ajudar o Alfred Conseguiu um quarto melhor, né Porque o pai dele é um Mukirana do caramba Mão fechada, né Eu vou pegar esses sapatos do Batman aqui Eu vou leiloar Isso aqui pra conseguir um dinheiro, tá bom, Alfred? Pra fazer um quarto Beleza? Isso aí, gente, tá precisando E vocês viram que o quarto do cara é tão pequeno, velho Não, vou ter que ir lá Vou ter que ir lá mostrar de novo O quarto do cara, ele é tão pequeno Mas tão pequeno Que a banheira, a banheira não A privada é em cima, velho Olha isso, que bagulho escroto Tipo, o cara tá dormindo ali Ele vem aqui, ó E caga aqui mesmo Caga no alto Ó, cagadinho aqui Ai, caraca Então, pessoal, se vocês gostaram aqui Desse Ruzordead, vocês já sabem, né Vocês tem que deixar o like Quase fiz transmissão ao vivo, sem querer Deixa o like Compartilha esse vídeo aqui E vai lá no canal dos dois participantes O canal do Juan, né Que é um canal bem legal de Minecraft E o canal do Fátio Bruno Tão tudo aí na descrição, tá? Corre lá, então Eles também postam Minecraft Então, até a próxima, galera Não se esqueça também de, né Me seguir nas redes sociais Instagram, principalmente Rick Marim TV Só você procurar lá no Instagram, tá? É nóis Até a próxima Valeu Famos! Famos!